Alô, tudo bom? Nobre empreendedor aí do outro lado da tela. Então, hoje eu vou te mostrar como traduzir um tema, um tema não, desculpa, a tua instalação do WordPress, para no caso aqui português. Por que você vai precisar disso? Porque às vezes você pode, por exemplo, ter contratado uma hospedagem como a Bluehost e o painel deles, como é em inglês, quando você faz a instalação automática pelo procedimento que eu te mostrei, se você não sabe, é só você entrar no meu canal e ver o vídeo, então aí a tua instalação de WordPress vai estar em inglês. Eu vou te mostrar aqui como é fácil instalar aí a tradução, tá? Você vai precisar de acesso FTP e se você não sabe como fazer isso, eu vou colocar um link na descrição do vídeo para te mostrar aí como você pode fazer, tá? No caso aqui eu uso a plataforma, o sistema operacional do Mac OS, então eu vou te mostrar aqui como que funciona para você ter a tua tradução, tá? Você entra em br.wordpress.org, tá? Você vai clicar aqui, download, tá? Ele vai fazer o download do WordPress no teu computador, tá? Enquanto isso você vai lá no teu FTP, tá? O meu que eu uso aqui é o Coda, gosto bastante, eu tô com esse sistema um tempão. Então, aqui no caso você vai, aqui tem o local, né? E aqui tem a pasta que vai estar até o WordPress, né? O meu tá aqui em membros.nomadam.org, eu crio essa pasta aqui e fiz a instalação automática através desse fantástico aqui, ó. Tá? Então, vamos esperar aqui, tá? Fez aqui o download, quando fizer o download, você vai abrir aí, vai estar em zip, né? Você clica aí e vai criar uma pasta, tá? Então, aqui você tem exatamente a mesma coisa que tem lá na tua hospedagem, só que tem um diferencial, tem as pastas que traduzem o WordPress para português. Por quê? Porque a gente fez o download daqui do pr.wordpress.org. Se você é de Portugal, você pode colocar PT, tá? E aí vai fazer o download. Eu não sei se tem muita diferença, principalmente depois agora do acordo do autografico, mas tem aqui a versão Portugal, tá? Onde estão essas pastas? Agora que tá aqui o segredo. Então, você vai lá no teu FTP, você clica em WP Content, tá? E aqui você vai ver que você vem aqui, ó. Tá faltando uma pasta chamada Languages. O que você vai fazer? Você vai arrastar essa pasta lá para a parte remota do teu servidor e vai transferir aí a pasta Languages. No caso aqui, o WordPress, ele vem com... e aí você deixa transferindo lá, tá? Automático. No caso aqui, o WordPress vem com alguns temas, certo? E eu vou te mostrar como você faz para traduzir esses temas. Eu, particularmente, gosto de usar os temas que vêm no WordPress, porque eles geralmente são desenvolvidos para serem bem rápidos e isso é importante. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou usar esse 2012, tá? Então você volta lá na pasta que você fez o download do site. E aí você vai clicar aqui em Teams. Eu quero traduzir esse tema aqui, tá? Então você clica nele. E aqui você vai ver a pasta Languages de novo. Tá? Então você vem aqui no Teams dentro do teu servidor de hospedagem. Clica aqui em 2012. E aqui você vai ver que também tem uma pasta Languages. Só que, não tem todos os arquivos ali. Alguma coisa aconteceu aqui. Deixa eu ver. Pelo que eu tô vendo aqui, ele não tá colocando a versão em português. Por quê? Por que não tá colocando a versão em português aqui? Porque eu acho que já tá inclusa dentro da própria instalação do WordPress. Como são temas padrões que vêm com a instalação, tá? Por padrão, eu acho que eles já colocaram aqui dentro dessa pasta. Languages aqui, tá? É, exatamente. Acho que é isso mesmo. Aqui, ó. Teams. E tá aqui já. Tá bom? Então, desculpa aí. Você, na verdade, não precisa fazer o outro procedimento. Você geralmente precisa fazer aquele outro procedimento. Se você quer fazer a tradução de um tema próprio. E eu vou colocar um link na descrição desse vídeo. Caso você tenha um tema próprio, que eu quero fazer a tradução dele. Eu fiz um tutorial gratuito pra você aprender como fazer isso através de um software que facilita bastante, tá? É bem simples. Só demanda tempo. Então, beleza. Aí, agora tem mais um passo só que você precisa fazer, tá? Você vem aqui, de novo, dentro da pasta, do root, né? Da pasta raiz, que a gente chama, do teu tema. E você vai clicar nesse arquivo aqui, ó. WP. Config. Tá? É, eu vou descer aqui. Pra vocês não... Eu vou colocar em uma proteção, pra vocês não verem aqui. A minha... A minha senha. E aqui você vai definir aqui, ó. Define Language. Você vai colocar aqui, ó. Pt. Vr. Tá? Se for de Portugal, é pt. Pt. Tá bom? Então, aqui é pt. Vr. E você vai salvar. Ele deve estar salvando aqui, né? Upload Complete. E aí você vem aqui. Atualiza. E aí vai estar em português. Simples assim, tá bom? No próximo vídeo eu vou te mostrar como você cria um tema. Por exemplo, como você tem... Às vezes aparecem atualizações disponíveis aqui. E talvez você tá usando esse tema, mas você fez alguma edição em alguma das páginas. Então você quer ter um tema que o pessoal chama de Child. Então é bom você ter um tema Child pra qualquer outro tema que você utilize. Pois quando você tiver uma atualização dele, você não vai substituir os arquivos. Eu vou te mostrar como fazer isso no próximo vídeo. Tá bom? Isso é bem importante. Principalmente se você pretende colocar suas próprias funções aí dentro do tema. Pra ter algumas diferenças no teu site. Tá bom? Eu vou te mostrar isso já no próximo vídeo. É só assistir. Um abraço. E espero que o vídeo tenha gostado. Se gostou, se lhe foi útil, clica pra gostei. Deixa a sua dúvida. Eu posso ver aqui o meu tempo pra criar novos vídeos pra você. e compartilha com aquele amigo que você sabe que talvez está procurando essa mesma informação. Vamos nos ajudar. E mais uma vez agradeço aí. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.